Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Damião Drone e no vídeo de hoje pessoal, eu estou aqui no leito da barragem de Itapacurá, no município de São Lourenço da Mata, Pernambuco e decolamos o drone aqui da margem pessoal e vamos até lá o balde da barragem para ver como é que ela está neste dia 14 de julho de 2024 com as últimas chuvas a barragem aqui pegou bastante água pessoal então vamos até lá, aqui abaixo tem dois rapazes aqui em um barco a paisagem aqui está muito bonita e vamos em frente, então não sai da telinha não e vamos comigo até lá o balde da barragem e aí 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 lembrando pessoal que esta barragem foi inaugurada em 1973 e sua obra durou aproximadamente dois anos né então as obras começaram em 1971 e essa região toda aqui pessoal era não tinha nada de barragem e aí e aí e aí e eram vários vários engenhos aqui na região e sítios né então foi tudo desapropriado e aí 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 e e neste dia 14 de julho de 2024 ela se encontra com 96,88% da sua capacidade ou seja pessoal ela está muito perto de verter hein como vocês podem ver vamos se aproximando aqui do vertedouro e o propósito da construção dessa barragem foi para evitar grandes cheias na região metropolitana do Recife como a que teve dois anos após a sua inauguração né mesmo com essa barragem aqui em 1975 foi uma cheia enorme lá em Recife né inundou vários bairros por ali morreu várias pessoas e até falaram que essa barragem aqui tinha rompido né mas não foi foi um grande fake news da época é mas a barragem está aqui firme e forte esses anos todos e olha só realmente está bem próximo ali do vertedouro central hein apesar que não se enganem não hein parece ser bem está bem próximo mas ali ainda eu acredito que seja mais de meio metro ainda para ela para ela verter ou até mais um pouco só alinhar aqui o drone direitinho e eu vou dar um zoom aqui para a gente ver mais de perto vamos lá é está muito próximo pessoal está muito próximo de estar para curar a verter mais uma semana ou duas de chuva aí mas como eu falei tudo aqui é muito gigante então só essa curvinha aí que falta para ela verter considerando o tamanho todo da barragem é muita água ainda que precisa na verdade como ela é de 104 milhões de metros cúbicos de água ela está agora com 101 milhões de metros cúbicos de água e ela está agora com 101 milhões um pouquinho então mas está perto, está perto hein e aí e aí para quem é novo aqui no canal é esse não é o primeiro vídeo que eu faço com essa barragem já fiz vários outros já fiz vários outros dela vertendo dela bem mais seca na verdade desde 2021 que eu venho acompanhando essa barragem aqui gosto muito de vir para cá quando é aqui para o bar da prainha onde eu estou hoje eu vou aí também para o baldo que é para o outro caminho e é tudo muito bonito aqui se no vídeo é bonito pessoalmente é muito mais pessoal é tudo muito grandioso essa aqui é a casa de bombas que manda água lá para Vitória de Santo Antão e a água que vai para a região metropolitana do Recife desce por essa estubulação grande aqui embaixo tem uma estação de tratamento eu não vou demorar muito aqui pessoal porque é aproximadamente 3 km até voltar aqui onde eu estou e a bateria do drone não pode acabar antes do tempo então vamos dar uma passada aqui rápida por cima do paredão ou balde como chamam e vamos seguir agora de volta mas para outro caminho diferente então vale a pena a volta também aqui é outro vendedor que ela tem tem um nível superior superior àquele central que a gente acabou de ver e vamos embora a região aqui está muito bonita por causa do período chuvoso então fica tudo verdinho tudo muito bonito e aí e aí passa o fio aqui abaixo que vai lá para o outro lado isso é um perigo hein eu vou girar o drone aqui para vocês verem e essa barragem tem uma grande ilha pessoal tem uma grande ilha aqui ó como vocês podem ver e uma ilha habitada com vários moradores tem uma grande ilha habitada com vários moradores acredito que aproximadamente umas 10 casas é muito bacana aqui no local nós já podemos ver aí as primeiras casas aí embaixo eu subi o drone aqui mais alto para vocês verem melhor aqui o tamanho da ilha enquanto a gente vai voltando lá para o ponto de decolagem vamos acrescendo aqui essa bela paisagem deve ser muito bom em morar em uma ilha dessa aqui só que não dá para chegar em casa de carro nem de bicicleta nem de moto tem que ser de barco aqui embaixo tem umas casas muito bacanas aqui ó bananeiras muito legal ali adiante em frente fica o barro da praia né que está já quase submerso e eu estou um pouco depois dele porque não deu para decolar o drone mesmo do barro da praia como eu fiz outras vezes quando a barragem está mais seca e girando o barro da praia né e girando o drone para cá pessoal ali lá o fundo ali é as ruínas da igreja de São Bento mas eu não vou até lá não pessoal porque está muito longe a bateria do drone já está com 30% então se eu for não vai dar para voltar então vamos retornar aqui para a direção do bar da praia é tanta água pessoal que chega a fazer onda né por causa do vento forte aqui na região mesmo sendo uma água na barragem né mesmo sendo uma água parada né em relação à água do mar que tem as ondas tudo né mas aqui faz umas ondas também olha só bem interessante isso agora a nuvem cobriu aqui um pouco deixou a água um pouco escura mas vamos ver se essa nuvem sai aqui um pouquinho né vamos ver se essa nuvem sai aqui um pouquinho né e este é o famoso barro da praia pessoal muito movimentado aos finais de semana claro né quando a barragem está mais seca né inclusive é esse barro é de uma prima segunda minha todo ano é isso ela já está acostumada já todo ano quando chega o inverno que a água começa a subir ela já vem aqui recolher o seu material de trabalho aqui do bar e só retorna lá para outubro, novembro, dezembro depende do tanto que a barragem demorar para a água baixar né e aí ela funciona todo verão novamente até o próximo inverno podemos ver que ela está construindo uma casa nova aqui no primeiro andar né essa área aqui que está coberta de brasilite é onde os clientes ficam essa aqui é onde tem a porteira que é a estrada que vem aqui para chegar até o barro aqui ó já está parte do trajeto inundado né vamos seguir aqui um pouco da estrada e os moradores que moram aqui pessoal já estão habituados a isso aqui né na verdade todos sabem que aqui é o leito da barragem de Itapacurá sempre vai ter isso aí no período chuvoso que a barragem enche muitas casas ficam inundadas mas todos já estão acostumados com isso não é nada trágico nem algo que nós possamos fazer um drama a casa está inundada todos sabemos que isso acontece todo ano e que é uma coisa natural aqui da região que por sinal é uma região muito bonita hein e assim depois dessas belas imagens estamos chegando ao final de mais um vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado hoje nós demos esse longo passeio né daqui do próximo ao bar da prainha até o baldo da barragem de Itapacurá muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final muito obrigado você também já é inscrito aqui no canal se você ainda não é inscrito eu te convido a se inscrever para dar aquela força hoje eu estou aqui com o auxílio aqui do meu irmão Adhemar que está aqui do meu lado e foi o copiloto deste vídeo né então um abraço a todos e até o próximo vídeo pessoal tchau 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 Obrigado.